Meus braços infantes desceram a escada das enormes baragens da paciência. Minhas pernas anônimas travaram a espada da gorda batalha batizada ao gordo na deficiência. Pois é, foi assim que nós entramos em sua casa, nesse espaço Mais Vida. Hoje viemos ao bairro de Liqueleva, no município da Matola. Vamos conversar um pouco sobre vários trabalhos que o nosso amigo, o grande amigo João Rungo Paz. Ele já nos mostrou vários trabalhos. Temos aqui Vozes das Formigas. Temos também, ajudou na revisão do livro Não Sou Ninguém. Aliás, também tem aqui Bainetas do Amor e também Vozes dos Abandonados. Não só, temos aqui também a compilação do Tributo, Carlos e Zayda Rungo. João, há quanto tempo começas a escrever e a ajudar? Não só, falo da música também, da revisão dos livros. Eu recordo-me do Eduardo White, que disse assim uma vez, em um dos livros dele, No País de Mim, que ele escreve os versos nas paredes de útero da mãe dele. Acho que também foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu escrevo desde os bancos da escola. Há 40 anos eu venho escrevendo. Bem, quando se diz 5% dos moçambicanos falam e escrevem corretamente a língua portuguesa, eu sou um deles, gabo-me por isso. A minha inspiração é o dia a dia. Principalmente, eu gosto de escrever sobre a área da deficiência. Eu gosto muito de falar, porque todos os dias eu estou com pessoas com deficiência ao lado, todo momento, e nós somos as pessoas que falamos pelos outros. No dia 8 de outubro do ano passado, fui destacado com alguns colegas para irmos orientar a palestra na escola primeira do Liqueleva. E lá, quando a palestra terminou, eu e os meus colegas prometemos às crianças que eu ia escrever um texto de uma página e-mail. Só que as crianças, já na sexta-feira, no dia 12 de outubro, vieram me cobrar um livro inteiro. Vozes das formigas. Aqui fala das crianças, fala do braile. Nós íamos falar da bingala branca, a palestra. Foi assim, sim, com os colegas. Fomos falar da bingala branca. No livro, concretamente, fala-se da bingala branca. Exatamente. Mas depois acabei acrescentando outros textos. Fui escrevendo para o livro ter essa consistência. E além das vozes das formigas, temos aqui a voz dos abandonados. Evitei dizer diretamente que nós, as pessoas com deficiência, fomos relegados para o segundo plano nessa sociedade. Estamos a lutar todos os dias para que os nossos direitos sejam respeitados. É por isso que aqui, conseguimos ver, neste livro erguido, está escrito direitos. Então, propaga-se a quatro cantos que nós temos direitos sobre isso, direitos sobre aquilo, mas os nossos direitos não estão sendo respeitados pela sociedade. Para si, como escritor, o que está faltando? Nós, as pessoas com deficiência, estamos sempre, sempre a dizer a mesma coisa. Temos gavetas e gavetas cheias de direitos escritos que não estão sendo respeitados. O nosso governo aprova leis, vai às Nações Unidas, traz um pouco de tudo, todavia não está a fazer nada. Temos a convenção, temos o decreto 53 barra 2008. Lá vão dez anos, mas experimentam sair para a estrada. Há de ver como é que é o meu deslouco. Como é que é o meu deslouco, aqui, aqui nessas zonas. Também ajudou na compilação, não é? Do tropoto, o Carlos Izaida Rongo. Como é que foi a experiência? Carlos Izaida Rongo eram meus vizinhos, amigos e tudo. E os filhos costumam vir estudar aqui. Então foi nessa altura que tiveram a ideia de, mas já ajudem-nos a escrever um projeto e queremos fazer um tributo a Carlos Izaida Rongo. Então eu que escrevi tudo sobre este casal neste disco. E outro amigo meu é o Bob Love. Bob Love, a biografia do Bob Love que aparece, eu é que escrevi, que aparece na internet. De alguma forma tem ajudado na sua vida para viver disto? Era a base dessas coisinhas que eu sobrevivo. Qual é a sua ambição? Que aparecesse alguém que me ajudasse em termos de valor para a edição destes livros. Gostaria que também os livros saíssem na escrita Braille. A escrita Braille é a escrita em relevo, que é usada pelas pessoas com deficiência visual. Só que para a edição dos livros em Braille, os preços são proibitivos. Proibitivos por quê? Porque imagine 50 livros com 150 páginas em Braille, se o preço unitário são 7.500, 50 livros saem por 365. Só 50 livros. Isso significa exclusão. É só imaginar, para eu só ter 150 livros, preciso de 1.316.250. Como é que acha que pode conseguir? Já comecei há muito tempo a bater portas. Dizem para aguardar a melhor oportunidade. Podia aproveitar as câmaras, não é? Deixar-te o contato e para quem queira ajudar na publicação destes livros. O meu contato é 84-527-67. E-mail? João Rungo Pass, arroba, de e-mail, .com. Mesmo para terminar, João Rungo Pass. Eu gostaria que as pessoas nos compreendessem, nos devolvessem a dignidade e, acima de tudo, o respeito. Foi assim que nós fizemos mais vida, falando sobre literatura. E nós ficamos por aqui com promessa de cá voltar daqui a sete dias. Na órbita da tua paixão mercantil, circula apenas a garantia da minha ausência particular. Agora, não sou teu singular escravo, teu balancete relativo. Mas, sim, sou um rebelde coletivo no fim do exercício romântico. E aí, eu vou... A CIDADE NO BRASIL